Aqui, gente, Juju, minha filha amada, Jesus abençoe este momento tão nosso. Compareço a esta casa de preces, na companhia do padre Justiniano, que já há algum tempo tem incentivado a escrita, me orientando contra o procedimento. Confesso a vocês duas que não está sendo fácil administrar a saudade deste outro lado da vida. Sei que não está sendo fácil para vocês, especialmente para você, minha filha. Confesso que não me sinto habilitado a este intercâmbio, mas não poderia deixar passar a oportunidade que me fora concedida. Estou me habilitando aos poucos. Valquíria e Júlia, quero que saibam que preciso do entendimento, da compreensão de vocês, porque o sentimento de tristeza de vocês me alcança onde quer que eu me encontre. Sendo assim, experimento aqui um forte abatimento. Recordo aqui nossos melhores momentos, Val, permita que hoje meu carinho te chama assim. Nos encontramos no momento certo. Recordo dos conflitos que você invenciou. Lembre os meninos. Gida a ser refeita. E desde então, quando nossos olhares se encontraram, assumimos um companheirismo, um compromisso afetivo. Ontem, procurei cedo a você, não somente marido, como também um amigo e protetor, lembrando o nascimento da nossa princesa Júlia, nossa querida Júlia. Lamento o que ocorrera. Você estava ciente das adversidades desgastantes que eu tinha de enfrentar na condição de policial. Para desesprestar, acabei por adotar a bebida como companheira. Assim, com outros colegas de fardo. Infelizmente, caso, recordo que você me advertia com outra bebida, mas não é fácil estar na ativa com tantos problemáticos. Muito estresse. Você se lembra do meu crucifixo? Parece que eu estava sentindo que algo diferente iria ocorrer. Na péssica, talvez. Prevendo uma separação, eu te olhava, agradecendo a Deus em pensamento, por você existir na minha vida. Você me perguntou, se eu não iria tirar o crucifixo para dormir, ou naquela corpão, eu não tirei. Dormi com ele. Me entreguei a Deus. Sempre te liguei para saber como estava. Na parte da manhã. Logo, sim, me senti mal. Na delegacia. Com fortes contatos no peito. Era o infante. O bilhete de volta, que me trouxe para cá, numa despedida sem adeus. Não quero que você e nossa filha pensem que eu tenho sofrido além da conta, pois foi um apagão. Despedei aqui. Sei que até hoje saiba com precisão quanto tempo fiquei adormecido. Você se recorda quando foram poucos em busca de notícias, de entes queridos? Imagine agora a minha surpresa ao ter respeito da presença do meu pai Antônio. Sorri e chorei ao mesmo tempo. Sorri ao ver meu pai e meu lar. Chorei diante da nova realidade que fisicamente me distanciava de você e da nossa filha. Quero que agora pensem que estamos recomeçando algo juntos. Você se ambientando ali, aí ao lado do Juju, e eu aqui, em estado de ambientação, frente à minha realidade. Peço a vocês todos que sejam fortes, vamos ficar bem. A separação é aparente, pois sempre que possível, as visita na companhia dos perfeitores amigos. Minha filha, seu pai não deixou de assistir, e assim que se sentir mais fortalecido, direto e adiantamente, vai cuidar de você, como seu homem de guarda. Recorde apenas nossos tempos juntos, porque em espírito, estarei ao seu lado sempre. E precisar, obedece sempre sua mãe. Seja feliz, tirando o filho. Agora a força se me fofa para não continuar. Qualquê? Cuida a verdade de se estabelecer. Vamos nos equilibrar, direto às circunstâncias de agora. Não pense que serás feliz. Deus abençoará você com novos perspectivos de felicidade. Peço que se curte. Proveio a escrever novamente em breve. Agradecido que estou pela presença da Patrícia a seu lado, pelo apoio para a mãe. Grata pelo apoio do seu pai. Sem esquecer o Cleito. Abraços aos meninos, amigos e familiares. Receba agora. Pouquinha e chuva. E muitos beijos de quem jamais esquecerá. Sempre de vocês, conheceram o custo extinto. Obrigada. Obrigada. Obrigado.